Tropa tente alta, gerente fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, uniter, unido, uniter Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Desabusando, cara fechado, costurado Gosto, gostoso, gostoso E me bota, 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 boi Bota, 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 boi Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, uniter, unido, uniter Hoje o bandido escolhido foi você